Música 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 Resupor Imenso Fado De Pecado E de Temor Foi Que Cristo então Tocou o Música E agora Já não sou Pecador Tocou-me Oh Tocou-me Oh Tocou-me Quanta paz No coração Transformado Transformado Agora Tocou-me E me Deu Seu Perdão Desde Que encontrei Meu Mestre Sinto Sinto Paz Prazer Sem Par Meus louvores Seu A Cristo Seu Nome Eterno Vou proclamar Oh Oh Tocou-me Oh Tocou-me Tocou-me Oh Tocou-me E me Tocou-me E me Deu Seu Perdão Oh Oh Amém